Quem será? Quem será? Babado! Ah, não! Cole! Que legal! Monique, eu andei lendo que você tá solteira no momento. Isso é verdade ou tu tá dando os teus pulos e a gente não sabe? Mas, né? Tô dando. Tô dando? Tô dando. Eu tô dando também. Dando os pulos, dando os pulos. Você acha que o tamanho, o tamanho do Hulk, por exemplo, o tamanho é documento? Documento, passaporte, visto, acho que é vida. É fundamental. Mãe, Brito, vocês não me fazem ideia de quem marcou a hora hoje pra vir no Subacas com o Eferro. Olha, eu tô com uma preguiça hoje aqui do cliente, viu? Tô comendo nossa cor. É, mãe? Nem se fosse um cliente famosão. Não me interessa. Nem se for o pai do Fabio de Mero? Nem se... Ah, não. Se for o padre do Marcelo Fabio de Mero, eu quero. Não, não é o padre, mãe. Não é o padre, mas é alguém que você é muito fã. Muito fã? Nem palpites. Gente, o Roberto Carlos veio fazer o show 25 anos da Globo aqui de Marrom. Capaz, mãe. Não, é uma pessoa um pouco mais jovem. Será que a gente vai picar a franja dele? Mais jo... Ah! Mais jo... Ah, já sei. Ah! É o... Aquele menino da... Quem, quem, quem? Que faz comida e constrói prédio. Rodrigo Ilme. Ah, quem derda? Se fosse aquele homem, ele não ia sair vivo daqui. Mas não é ele, não. Não ia mesmo. Quer deixar aquela língua dele, eu vou chupar e não... Nossa! Olha, Michael, para logo. Dar logo uma dica. Gente, é pra dar dicas então. Mulher. Mulher. Bonita, gostosa, famosa. Tem uma voz marcante. Gente, tem uma voz marcante. A Pabllo Vittar. Quase, mas não é. Fátima Bernardi. Não, não. Vai ser poeta. Não, mãe, não. Tá frio, tá frio. Peraí, Márcio, peraí. Tem uma voz marcante. Uma voz marcante. Gente, quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Babado! Ah, não. Cole! Não! Não! Ai, que tudo! Ai, que tudo! É esse salão que tá bombando no Instagram. Esse mesmo. Que já veio a Ludmila, a Bruna, a Deolaine, é esse, gente? Esse mesmo. É o Subacas Coifé. Ai, meu Deus. Tô muito feliz. Ai, graça que tudo. Isso é ótimo isso daqui. Que barato, né? Passou o carro. Caramba, essa boneca. Obrigada. Muito bem-vinda. Tô muito feliz. Eu tava passando aqui na frente, só que o letreiro tava lá do outro lado. Ah. Mas me falaram que a entrada era aqui. Ah, sei. Vou te explicar como usar. Realmente, o salão era do outro lado. Só que a gente tá me atendendo aqui, Katia, que choveu, deu goteira lá. Então lá dentro tá tudo podre. Tá tudo... Pelo amor de Deus, gente. Realmente, a gente teve um pequeno problema com a chuva e não deu pra atender lá. Transferimos a unidade pra cá, né? Mas aqui você vai ser muito bem atendida, Niki, sabe? Obrigada. É um ambiente mais intimista, mais higiênico, tem ar condicionado. Aham. A gente trabalha, inclusive, aqui em nosso especial... Você falou da especialidade? Qual é a nossa especialidade? Qual é a nossa especialidade que eu ia falar? Ah, nossa especialidade, Niko? Se liga. É... É bronzeamento íntimo. A gente vai bronzeamento anal. Te interessa? Vai ficando branco com... Ai, Deus. Posso não. Eu tenho hemorróida. Posso não. Eu vim mais fazer um penteado, que hoje eu tenho um evento à noite, uma festa. Não. Veio no lugar certo, porque penteado é minha especialidade. Mamãe sabe fazer uma unha como ninguém. É verdade. Senta, por favor. Senta, a gente vai conversar assim na barra. Ai, vem aqui pra mim, Maiko. Quer café? Desbroquei. Obrigada, Graça. Ô, Nick. Eu queria fazer uma pergunta assim pra tu, sabe? A gente gosta de perguntar umas coisinhas. Esse evento que tu vai, ele é de famoso, né? Que acho que tu vai nos eventos de famoso que eu vi. É. É de famoso? É de famoso. Eu adoro uma festa com famoso, sabe por quê? A gente fica mais à vontade. Aham. Porque todo mundo entende o trabalho do outro. Aí não pega muito o celular na hora que já tá mais feliz, já tá com a maquiagem mais suada. Então eu gosto. Entendi. Pra putaria rolar solta, né? Ah, tudo evangélico. A maioria não tem. Ah, tá bom. Isso aí é muito, o povo vende, né? O povo vende a imagem da putaria, mas não acontece. É, rola até louvor as coisas. Tá bom. Sim. É só refrigerante que serve, né? Ô, Nico Leus. Olha mais. Desses artistas que tu conhece, assim, tem algum que, ah, o público ama, que vende uma imagem, mas no dia a dia é outra, não é humilde, não veste a costeira da unidade. Eu queria saber. Ai, graças a Deus, assim, eu tenho sorte. Eu nunca conheci nenhum, assim, que não fosse aquela expectativa que eu tinha, assim. O tempo foi tudo bonzinho. Será mesmo? Será que você tá sendo sonha, hein? Não, é verdade. Você sabe que eu me edifico muito contigo, né, Micori? Sério? Aham. O cabelo parecido, né, Brite? Mesmo corte, mesmo tamanho. Sim. Então, fisicamente não temos como negar, né? Mas eu digo essa coisa mesmo, sabe, de ser fofa, de ser querida. Assim, e eu tenho outra coisa. Você sabe que eu sofro muita discriminação na rua, cá também, beleza? Sério? Tu já sofreu também de gostosofobia? Gosto... Gosto... Que? Gostosofobia. Que que é isso? Então, quando a gente somos muito gostosa, muito bonita, os outros ficam tudo de preconceito com nós. Graças a Deus, eu acho que na vida a gente passa o que a gente se permite. A forma que a gente trata, a gente é tratada. Então, nunca fui maltratada assim, não. Nunca passei por isso, não. Acho que tu trata bem os outros, tá certa. Educação. Que barato. Não vai ser uma aula, né? E o que? Ai, socorro, graças. Ela tá fazendo... Ela tá fazendo altizones. Gente, misericórdia. Tá fazendo uma chuca no nariz. Mas é o que que é? Fala aqui um pouco. Fazendo uma chuca no nariz. Fazendo uma chuca no nariz. Ô Nicoleã, a gente sabe que a gente vive uma sociedade conjecturada numa infraestrutura de corpo que ela é um pouco escravocrata. Porque ela te coloca num lugar de que você fica aprisionada dentro de uma magreza que ela não é necessária. Porque você tem que ser feliz com o corpo que você possui. Mateus, versículo 7. Gente, o Maico embaraçou a escova de verdade. Ele perguntou. Maico. Ela tem mega ré, porra. Tu não viu o que ia puxar a cabela dela. É natural. É que tava um pouco embaraçada e seco o cabelo dela. Não, o cabelo dela é bem seco mesmo. Olha aqui, querida. Tá sem mega graça aí. Mentira, que tá cheio de cápsula aqui. Tem nada. Olha aqui. Eu tenho mega aqui, quer ver? Tá cheio de cápsula aqui. Mãe. Calma. Gente, deixa eu só falar. Eu queria voltar pra pergunta conjecturada, da magreza. Você em algum momento se sentiu obrigada a se manter magra e por isso fez algum tipo de recurso, algum tipo de loucura? Eu já. Eu já fiz uma dieta assim. Eu tomei um inibidor de apetite. E aí fiquei dois dias sem comer e sem beber água pra fazer uma campanha. Que eu tinha uma campanha de biquíni e queria ficar bem sequinha. Deu certo. E na época do pânico também. Tipo na época do pânico que às vezes a gente tava ali exposto de biquíni. Então vira e mexe tomava algum diurético, alguma coisa. Aí ele chegava a dar cãibrando ao vivo. Que isso. Então você tá aqui é um milagre, né? Porque você fez tanta loucura. Você faria hoje? Não. Ah, vira e mexe eu faço. Eu gosto. O importante, tipo assim, nem é estar viva. Eu entendi. Continua maluca. Ok, Nick. Eu respeito a opinião, mas eu vou te dar uma dica. Eu gosto de desafio comigo mesmo assim. Ah, desafio. Eu não gosto de comida. Não, eu tô perdendo o controle. Eu não gosto de... Eu gosto de ter o controle. Tipo assim, não é a comida que manda em mim. É o que manda a comida. Não, cara, que sabedoria. Porra. Tá certíssimo. Entendi, ok. Às vezes eu olho pra comida e falo, não, comida deixa gente feia. Não. Bem maluca, né? Eu crio minhas coisas na minha mente. Não faça isso. Você que tá dedicado, não faça isso que a Nicole tá falando. Ela tá completamente solteirada. É. Realmente eu achei bem embaraçada aqui um pouco o cabelo dela. É. Ô, Nick, eu andei lendo que você tá solteira no momento. Isso é verdade ou tu tá dando teus pulos e a gente não sabe? Mais ou menos. Tô dando. Tô dando. Tô dando. Tô dando também. Tô dando os pulos. Ah, tá. Eu também. Tô dando os pulos. Tô dando os pulos. Tá pra pista ou tu acha que isso é coisa de gente feia? Não que seja o meu caso. Tô perguntando aleatório. Ô, Britt, no começo eu fiquei meio triste. Porque assim, eu me casei, então vim de uma separação de oito anos. Então tava apegada ao bofe. O bofe era bonzinho pra mim, era bem. Então eu sofri um pouco assim no começo. Sim. Vivi o luto normal, mas depois é tranquilo assim. Ninguém morre por amor, né? Ninguém morre por amor, Nicole. Ninguém morre por amor. No máximo, emagrece, né, Nicole? É, a gente fica mais magra, com certeza. Às vezes a gente engorda também, né? Porque às vezes tem gente... Cada um reage de uma forma. Reage de uma maneira. Cada corpo é um corpo, né? Mas eu acho importante a gente passar por isso, assim. Eu acho que a gente tem que... A vida não é feita só de alegrias. A gente passa. Qualquer ser humano passa, então a gente vai passar também. Então, não vou falar assim, ai, terminei meu casamento hoje de oito anos e amanhã, ai, vou pra festa. Não tem como, tem que passar. Será que não tem como? A tristeza. Eu já fiz isso. Eu me respeitei na verdade. A gente desrespeita nosso limite. É, eu acho que quando existe amor de verdade, você sente um pouco. Tá. Entendi. Tá bom, vou respeitar. É a tua opinião. Eu vou respeitar. Ela me tocou um pouco até com essa coisa aí. Ô, Nick, você surgiu, a sua primeira aparição foi como musa do Brasileirão, não foi? Foi. Aí você catava todos os jogadores de futebol, né? Hoje em dia, você ainda pega ou já pega o ranço? Não, eu peguei todos que eu tinha vontade, assim. Entendi. Eu tinha vontade e dava meu jeito, fazia simpático, não sei o que, fazia simpático, como se fosse uma simpática. Não, você é um doce. Você é um doce. Você é um doce. É um doce. Aí só que o meu nome começou... Hã? A gente pode falar de um nome? Nomes? Cita três. Cita três e falar esse era o maior ou menor em escala de pênis? Não. De pênis e nem todos eu cheguei aos, finalmente, daí os beijinhos. Que inocente. Deus beijinhos que às vezes não tinha tempo. Uma linha só, tive dois homens, graça. Ah, tá. Eu também. Aí o nome começou a ficar muito no homem, assim. Entendi. Teve Vitor Ramos, teve... E Vitor Ramos? Aqui na minha boca, tá, Vitor Ramos? Aonde eu paro? Não. Ai, porra. Mas quem me agarrou, Antônica, Nicole? Pra você ver, mãe. Um beijo, Vitor Ramos, seja feliz. Ô, Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta, queridinha. A gente tá falando do Hulk. Mais uma, só mais uma. Pra mim, o Hulk é um dos homens mais excitantes de jogador de futebol. Ele é lindo. Nossa, eu já me machupei. Que lindo, hein? Nossa, eu já me machupei várias vezes vendo jogo de futebol com ele. Fale assim. Eu queria saber o... A ex dele é minha amiga, Ayrã. Um beijo, Ayrã. Um beijo, Ayrã. Um beijo, Ayrã. Um beijo pra Ayrã. É... Você acha que o tamanho, o tamanho do Hulk, por exemplo, o tamanho é documento? Documento, passaporte, passaporte... É visto. É... Acho que é vida. É fundamental. Acho que é fundamental. E hoje tem tantos métodos também. Tipo assim, se eu tivesse um filho que nascesse muito pequeno, já ia fazer o implante. Igual o Thiago, aquele mino fez, né? Aquele cantor. Ah, sim, sim. Tem que fazer. Dá pra parcelar. É igual o peito, gente. As mulheres não põem peito. Qual o problema dos bofos botar uma neca maiorzinha? Entendeu? Mulher bota peito, homem bota pinto. Aí o pai vai lá, às vezes o pai vai lá, dá um carro porque o filho tem o pinto pequeno. Dá logo o implante que sai mais barato. Ah, porque agora os homens tem carro bom pra poder compensar o pinto pequeno? É, maioria. Alguém tem um café? Aham. Não, obrigada. Devia crescer, né, mãe? Viu, gente? Você que tem um carro bom, provavelmente seu pau pequeno. É. Tem que ficar atento. Nem sempre, não dá pra generalizar. Ah, tá. Tá. Não, tudo bem. Mas eu já ouvi essas histórias. Tipo, ah, é um carrão. A gente quer falar de algum nome? Quer falar de algum nome? Não, não. Vamos botar na roda. Deus é mais, tá barrado. Tá bom, ok. Você é seu come, né? Entendi. Ainda mais com graça, não dá. Graça tem muita audiência, não dá. Você já teve muito homem que se vendia de pranchão, mas o que apresentava era um baby lixo? Já tive, assim. Já teve. Aí a gente inventa logo uma desculpa. Fala que tem muito, a agenda tá lotada, não tem nenhum dia, tem que viajar. Ah, gente, eu não agirio assim não, Valar. Tá, fala. Eu dou oportunidade para a graminha. Tá bom. Eu tô acreditando que eu prefiro um pequenininho esperto do que um grandão, sabe? Cansado, sabe? Mas diz que os pequenininhos suja, tá? Suja? Suja. Suja o que? Reputação? Ou suja? Diz que suja a cama, os travesseiros. Diz que suja quando é muito pequenininho. É bom grandão para estancar, Brint. Eu tenho uma amiga minha. Agora que eu me liguei, agora que tá acontecendo no meu lançal semana passada. Agora que eu me liguei. Estanca, entope, não vaza nada. Agora que eu me liguei. Diz que a nena grita quando ela se escapole. Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de pequenininho, que ela diz que escapole. Ela não gosta de escapole. É, diz que machuca. Que machuca? Ah, porque escapole quando volta... Ai, porra, errou. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu sempre vi. Olha aqui, é... Ai, para. Fazendo a linha Alzheimer. Nunca! Para. Fazendo Alzheimer. Eu, sério mesmo. Pequeno eu nunca vi. Graças... Ai. Não, mas se tiver uma boca esperta, tipo assim, um pequenininho também, se tiver uma boca... Até o tempo de fazer a cirurgia, né? Botar o implante. Mas se a boca for... Não, essa do implante eu não vi. Aí dá para dar uma continuidade, entendeu? Entendi. Tem também a boca, 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 fica a vida toda na boca. Na boca aí vira lésbica. É, aí quebra a louça. É melhor. Quebra a louça. Eu tô lésbica, né? Na mãe também. Ai, sério? Bater no bicho. Não, mas é bom. Porque a menina também sabe fazer direito. Mas não tem a... Não tem a gente borracha, né? Mas nem tudo é pau não, Nicole. Nem tudo na vida é um pênis não, querida. Pra mim tudo é pênis. Tudo é pau. Tudo. Não, pra mim também é tudo. Eu vou na igreja, é pênis. Eu vou no mercado, eu penso em pênis. Tudo é pênis. Ai, ela compra um recheado pensando no pênis. Que dia que eu vou ver o pênis. Nossa, esses daqui de chocolate eu não pese. Seca-lhe pau, Marcos. Eu tô aqui pensando no pênis. Ensina pra nós, pra mim e pra Marcos, que a gente queremos falar que nem tu faras. É. A gente como aqui tentando te imitar. Fala que a gente vai te imitar daí. Ai, que tudo. Ai, que tudo. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Ai, hoje eu tô louca da minha buceta. Ai, hoje eu tô louca da minha buceta. Ai, me deixa, hein? Me deixa, hein? Desacuenda, desacuenda. Desacuenda, desacuenda. Nossa, quantas palavras. Que maneiro, né? Aliás, se você quiser aprender a falar um pouquinho mais com a Nicolas, é, compre, faz ciclos. Compre, vai lá, comunicado e bau. Ela é um doce, né? Vamos fazer o cabelo dela? Vamos fazer o cabelo toda uma hora, né? Gente, a gente ficou aqui de papo, né? Falando, falando e não fez o teu cabelo. Eu pensei em fazer. Você também só quer saber de neca, gente. Pois é. É verdade. Mas você que só pensa nisso, né? Que você falou. Não, vocês que querem saber o tamanho da Zeca. Ai. Eu cheguei aqui pra perguntar de hidratante. Mas é que você pegou meia nação brasileira. A gente queria conhecer um pouco melhor, né? Ai, que isso. Eu peguei dois homens. Só dois. Só tive dois homens. E eu sou virgem. Eu pensei em fazer um cabelo mais contemporâneo, algo mais lúdico, sabe? Na cabeça dela. O que vocês acham? O que você acha? Eu gosto de reforma. A gente sabe que a nossa especialidade é cortes íntimos, né? Cortes íntimos, né? Isso, minha querida. Isso aqui a gente faz muito. E antes? Depilação? Não, não. Cortes mesmo. A gente fazemos cada Chewbacca que é a coisa marrerinda. Nossa. Até que teve um que a gente fez que a gente chamou de Aracíbalabaniã. Foi. Que ela foi toda armada assim, um cachecão lindo, um cabelão bonito. Muito, muito, muito maquiê. Eu vou te mostrar a minha como é que ficou. Vem cá, mãe. Vamo mostrar pra ela. A minha já chamamos de caco. Porque ela já é um caqueio, sabe? Aí você vê. Não, mas a gente quer comer. Ai, não. Tá amarrada. Eu chamo ela de... A gente nem fez o penteado. Como é que vocês já voam? É que eu tenho que ir na festa hoje. Eu tô atrasada. Ah, Nicole. Tem certeza que eu não quero experimentar? Ai, não. Vai dar pra mim, não. A minha é no laser. Eu tenho que ir. Tá bom. Eu tenho que ir. Eu amei. Tá com vocês. Beijo, beijo. Eu tô atrasada, beijo. Mas você é tão querida. Abaixa, sai, Nicole. Tá parecendo a bunda. Obrigada por tudo de cima. Não, eu tive uma boxeadora tão linda. Como é? Nicole, eu tô de boxeadora, Nicole. Eu entendi, gente. Ela fez o pix e não quis fazer o cabelo. Ela é muito gente boa, né? Que querida. Ela é chateada. Mas a gente também foi um pouco invasiva. Você achou? Ela falou tudo. Ela falou que tem hemorroida. Eu não perguntei. Ela falou que ela tem hemorroida, né? Ela falou. Nicole Balls tem a hemorroida aqui. Não. Mas não vamos ficar buracocho. Vamos aproveitar que você tá com o celular ligado aí. Vamos fazer conteúdo pro Insta do Salão. Vamos lá. Quer café? Não, mãe. Eu queria que você participasse do meu vídeo. Vamos lá. É... Entrega tudo pra mim, por favor. Depilação, Leice. Depilação. Você faz o Sobacas Coifé. Venha. Venha para o Sobacas Coifé. E seja a Rapunzel do Pentelho. Por exemplo. Venha. Venha para o Sobacas Coifé. Aqui. O trabalho é lindo. Tem música? Quer cantar uma música? Vamos. Elio, 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 soa Rapunzel do Pentelho. Elio, 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 soa Rapunzel do Pentelho. É muito ruim essa música. Tá tudo aqui, ó. www.rapunzeldopentelho.com Eu vou botar o QR Code. Vem, vem. Vem para o Sobaca você também. Ai, tá caindo o microfone aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.